Eu sinto que você está dividida Será que já tem outro amor na tua vida? Eu sinto que você está dividida Será que já tem outro amor na tua vida? Se eu não fui legal, me diz aonde errei Se tudo que eu fiz, amor, foi por você Sem ter você comigo, o que vai ser de mim? Será que o nosso amor está chegando ao fim? Se eu não fui legal, me diz aonde errei Se tudo que eu fiz, amor, foi por você Sem ter você comigo, o que vai ser de mim? E será que o nosso amor está chegando ao fim? Eu sinto que você está dividida Será que já tem outro amor na tua vida? Eu sinto que você está dividida Será que já tem outro amor na tua vida? Eu sinto que você está dividida Será que já tem outro amor na tua vida? Será que já tem outro amor na tua vida? Eu sinto que você está dividida Será que já tem outro amor na tua vida? Eu sinto que você está dividida Será que já tem outro amor na tua vida? Se eu não fui legal, me diz aonde errei Se tudo que eu fiz, amor, foi por você Sem ter você comigo, o que vai ser de mim? Será que o nosso amor está chegando ao fim? Se eu não fui legal, me diz aonde errei Se tudo que eu fiz, amor, foi por você Sem ter você comigo, o que vai ser de mim? Será que o nosso amor está chegando ao fim? Eu sinto que você está dividida Será que já tem outro amor na tua vida? Eu sinto que você está dividida Será que já tem outro amor na tua vida? Eu sinto que você está dividida Será que já tem outro amor na tua vida? Eu sinto que você está dividida Será que já tem outro amor na tua vida? Eu sinto que você está de novo Você só fez um jogo desse amor De bobo acreditei no que falou A transa foi legal, mas acabou Pensei que o que sentia fosse amor Você nunca pensou em mim, eu sei Dá nojo de pensar que eu me entreguei Deixei meu coração agir por mim Fui bobo em me entregar tudo assim Você nunca pensou em mim, eu sei Dá nojo de pensar que eu me entreguei Deixei meu coração agir por mim Fui bobo em me entregar tudo assim O amor, o amor, o amor não foi legal pra mim O amor, o amor, o amor só me deixou assim O amor, o amor, o amor não foi legal pra mim O amor, o amor, o amor só me deixou assim E com o amor, o amor, o amor não foi legal pra mim Igual a um chulo Eu me entreguei, deixei meu coração agir por mim Fui bobo em me entregar tudo assim Você nunca pensou em mim, eu sei Dá nojo de pensar que eu me entreguei Deixei meu coração agir por mim Fui bobo em me entregar tudo assim O amor, o amor, o amor não foi legal pra mim O amor, o amor, o amor só me deixou assim O amor, o amor, o amor não foi legal pra mim O amor, o amor, o amor só me deixou assim O amor, o amor, o amor não foi legal pra mim Sei que é para me matar Teu olhar, teu olhar Lindo como a cor do mar, cor do mar Desejar, Deus a sereia do mar Me chamar, que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor até Num castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu, louco de amor até Num castelo de areia, na quebrada da maré Oh yeah, yeah, digui oh Oh yeah, yeah, digui oh Sei que é para me matar Teu olhar, teu olhar Deus a dita maracá Me chamar, que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor até Num castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu, louco de amor até Num castelo de areia, na quebrada da maré Oh yeah, yeah, digui oh Oh, yeah, yeah, diga Oh, yeah, yeah, diga Oh, yeah, yeah, diga Ihn fang, shung Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Oh yeah, yeah Digo 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 Oh yeah, yeah Estou tão só Sem você aqui Seu coração Nunca pensou em mim Estou completamente apaixonado por você Que coisa mais bonita Que coisa mais bonita não podia acontecer Eu sempre tive medo Nunca amei alguém assim Mas o meu coração quer você ter de mim Fui feliz Mas tudo acabou Mas tudo acabou E agora não tem jeito E agora não tem jeito Não encontro uma saída Se até nos meus sonhos eu te vejo em minha vida Estou completamente apaixonado por fazer Só penso em você, falta coragem pra dizer E o banquinho E o banquinho Com outro amor Meu coração Na solidão Só te quer Estou tão só E você não vê Meu coração Quer te fazer Feliz Vou te mostrar Todo meu grande amor Seu coração Nunca pensou Toda noite a mesma coisa Não consigo mais dormir O tempo passa O tempo voa E você não está aqui Estou sozinho No meu quarto Estou pensando em você A solidão Aperta o peito Que vontade de te ver Estou só Estou só Sozinho sem você Estou só Estou só Só Estou 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 só Sozinho sem você Estou só Estou só Só, 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 sozinho sem você Só, 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 só Amor, me diz onde é que você tá? Onde é que você tá? Amor, me diz aonde eu te encontrar Amor, me diz onde é que você tá? Onde é que você tá? Amor, me diz aonde eu te encontrar Passei na Fororoga, Ficambá, te procurei Também no Porto Louco, mas por lá não te encontrei Corri, foi pro Alanda, amanhã, a segunda-feira Você lá não estava, te procuro a noite inteira Lembrei do Ipanema, por lá te procurei Mas não valeu a pena, você não encontrei Por toda a cidade, procuro por você Jodó e Dilamor, também não pude ver Amor, me diz onde é que você tá? Onde é que você tá? Amor, me diz aonde eu te encontrar Amor, me diz onde é que você tá? Onde é que você tá? Amor, me diz aonde eu te encontrar Se alguém souber aonde está o meu amor Me diga por favor, me diga por favor Ou leve o meu recado que só aqui estou Sozinho aqui estou, morrendo de amor Amor, me diz onde é que você tá? Amor, me diz aonde eu te encontrar Amor, me diz onde é que você tá? Onde é que você tá? Amor, me diz aonde eu te encontrar Amor, me diz onde é que você tá? Onde é que você tá? Amor, me diz aonde eu te encontrar Amor, me diz onde é que você tá? Onde é que você tá? Amor, me diz aonde eu te encontrar Eu não aguento mais E que você tá? Amor, me diz aonde eu te encontrar Tanto tempo se passou Preciso te ver Essas lembranças Machucam demais Você foi embora Levou minha paz Eu te dei flores, eu te dei todo carinho Eu te dei tudo que um homem pode dar Meu coração já não aguenta mais Sozinho, amor, entenda que eu nasci só pra te amar Eu te dei flores, eu te dei todo carinho Eu te dei tudo que um homem pode dar Meu coração já não aguenta mais Sozinho, amor, entenda que eu nasci só pra te amar Eu te dei tudo que um homem pode dar Eu te dei tudo que um homem pode dar Eu te dei tudo que um homem pode dar Meu coração já não aguenta mais Sozinho, amor, entenda que eu nasci só pra te amar Eu te dei flores, eu te dei todo carinho Eu te dei tudo que um homem pode dar Meu coração já não aguenta mais Sozinho, amor, entenda que eu nasci só pra te amar Eu te dei flores, eu te dei tudo que um homem pode dar Eu te dei tudo que um homem pode dar Eu te dei tudo que um homem pode dar Meu coração já não aguenta mais Sozinho, amor, entenda que eu nasci só pra te amar Se eu vivo assim, a solidão levou de mim Meu coração Meu coração Quando a noite chega E você não está É frio o nosso quarto Tento não lembrar Que você foi tudo Que um dia eu sonhei pra mim Tudo em minha vida Agora Agora o que restou, nada Enfim Aquele amor Marcou em mim Eu fui feliz Mas teve fim Vejo Vejo nas estrelas Vejo nas estrelas A luz do teu olhar Sopro só em velas Onde pode estar Esse amor que queima Dá vontade de chorar Tento esquecer Tento esquecer Mas o meu coração quer te lembrar A noite vem Pra machucar Pra machucar O que fazer Pra não chorar Eu fui feliz Eu fui feliz Mas teve fim Mas teve fim A noite A noite vem A noite é uma droga Pois meu coração Só lembra de você Me mata a solidão Tô cheio de desejo Estou te esperando Porque será amor Que eu fico aqui sonhando Se eu sei que outro cara também Já ganhou você Que já não tem mais jeito Tenho que viver Se tudo entre nós Teve que ser assim Eu sei que No amor Sempre sobra pra mim Eu sei que outro cara Já ganhou você Que já não tem mais jeito Tenho que viver Se tudo entre nós Teve que ser assim Eu sei que No amor Sempre sobra pra mim Se you, say me, say you, say me A noite é uma droga, pois meu coração Só lembra de você, me mata a solidão Tô cheio de desejos, tô te esperando Porque será amor que eu fico aqui sonhando Se eu sei que outro cara já ganhou você E já não tem mais jeito, tenho que viver Se tudo entre nós teve que ser assim Se eu sei que no amor sempre sobra pra mim Eu sei que outro cara já ganhou você E já não tem mais jeito, tenho que viver Se tudo entre nós teve que ser assim Se eu sei que no amor sempre sobra pra mim Se eu sei que no amor sempre sobra pra mim Se eu sei que no amor sempre sobra pra mim Me, sei o, sei o, sei me Se eu sei, me, sei o, sei me Sério sem mim Você me deixou tão triste assim O tempo passa e a saudade vem depois A todo instante eu me lembro de nós dois Vem depressa me tirar da solidão Preciso tanto de você, minha paixão Sem teu amor, tudo é triste em meu caminho Não dá pra viver sem você aqui sozinho Não deixe nada pra depois, pensa em nós dois Sem teu amor, tudo é triste em meu caminho Não dá pra viver sem você aqui sozinho Não deixe nada pra depois, pensa em nós dois Oh meu amor, esqueci um segundo És para mim o maior amor do mundo O coração é que não quer admitir Por que você me deixou tão triste assim O tempo passa e a saudade vem depois A todo instante eu me lembro de nós dois Vem depressa me tirar da solidão Preciso tanto de você, minha paixão Sem teu amor, tudo é triste em meu caminho Sem teu amor, tudo é triste em meu caminho Não dá pra viver sem você aqui sozinho Não deixe nada pra depois, pensa em nós dois Sem teu amor, tudo é triste em meu caminho Não dá pra viver sem você aqui sozinho Não deixe nada pra depois, pensa em nós dois Não deixe nada pra depois, pensa em nós dois Não deixe nada pra depois, pensa em nós dois Não deixe nada pra depois, pensa em nós dois Amém. Vivo sozinho sem você Por mais que eu tente te esquecer Eu não consigo Hoje o meu mundo é tão ruim Pois sem você sou triste assim Fica comigo Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só é feliz com você Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só quer você Ivan Júnior Hoje o meu mundo é tão ruim Pois sem você sou triste assim Fica comigo Fica comigo Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só quer você 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 Meu coração só quer você